Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha de sanduicheira, que é... Com apenas dois ingredientes, você irá substituir o pão no café da manhã. Uma receitinha muito prática, fácil, saudável. É uma delícia, é uma ótima opção também para o lanche da tarde, o lanche da noite. Não é isso, mãe? Sem trigo, sem leite de vaca, sem leite de coco, sem nenhum leite, sem trigo. Não é isso, mãe? São só esses dois ingredientes. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa e saudável! Então, vamos começar, né, Sarinha? Sim! Para essa receitinha, a gente vai precisar de quê, Sarinha? Apenas duas bananas e cinco colheres de aveia. Nós estamos usando aveia em flocos finos. É uma receitinha sem ovo, não é isso, mãe? Isso mesmo, e super saudável. Então, vamos começar essa delícia de receita? Vamos lá! Então, pessoal, voltando, agora a gente vai começar essa delícia de receita. Pronto, e poucos minutinhos, muito saudável, né, Sarinha? Sim! Sem forno, sem fogo, sem gás, sem nada, né, Sarinha? Sim, nós vamos fazer na sanduíche. Isso mesmo, meus amores. A gente pegou um prato, e nesse prato a gente vai colocar o quê, Sarinha? As duas bananas e a maçã. Isso! A aveia, ela ajuda a diminuir o colesterol, ela ajuda na digestão, ela é muito saudável. E a banana faz bem para o coração, ajuda a diminuir o estresse e a insônia. Não é isso, mãe? Isso mesmo, só benefício para a saúde, né, Sarinha? Sim, e é uma receitinha deliciosa que vai lhe deixar saciado. Por que não vai açúcar nessa receitinha, Sarinha? Porque a banana já vai adoçar. E essa banana que nós estamos usando é a banana nanica, mas você pode usar a que preferir. Quanto mais madurinha, mais docinha essa receita vai ficar. E essa banana nanica, ela é bem docinha, não é isso, mãe? Isso! Então, não jogue a banana fora. Quando estiver bem madurinha, faça a receitinha saudável. E a criançada vai gostar muito, tá, pessoal? As pessoas adultas de todas as idades vão gostar muito. Então, aqui a gente já amassou as duas bananas. Agora a gente vai colocar aqui para essa vasilha para ficar melhor para misturar o outro ingrediente. Porque é apenas dois ingredientes. Aqui a gente colocou a banana. Já está bem amassadinha. E aqui a gente vai começar a colocar o que, Sarinha? A aveia. Isso! Aí você vai colocando e misturando. É pronta em poucos minutinhos. Deixa eu colocar o restante. E agora é só fazer esse processo e misturar esses dois ingredientes. Apenas isso. Aí você vai pegar a sanduicheira, tá, meus amores? E vai untar com o que você preferir. A minha já está aqui untada. Agora eu vou pegar bem aqui a espátula. Então, pessoal. Já peguei aqui a espátula. Agora o que a gente vai fazer? Aqui minha sanduicheira já está o que, Sarinha? Untada. Isso! Aí você vai colocando de pouquinho e já vai ajeitando, tá, meus amores? É sem contar que eu ainda não liguei na tomada, tá? Primeiro eu vou ajeitar aqui para depois a gente levar, a gente vai ligar ela já já. Aí quando a gente voltar, a gente vai dizer quanto minutinho ficou, né, Sarinha? Sim. Na sanduicheira. Ainda tem aqui só mais um pouquinho. Agora é só ajeitar assim, ó. Deixar ela toda retinha. Cobrir todos esses espacinhos que estão sem, ó. E agora a gente vai ligar a sanduicheira. E já já a gente volta com o resultado final dessa delícia de receita. Então, até já, meus amores. Então, pessoal, voltando. Já ficou pronto, né, Sarinha? Sim. Quanto minutinho, Sarinha? Sete minutos. Olha como ficou, meus amores. E aí, então, servido com cafezinho, com suco, com chá, com o que preferir. É tudo de bom. Agora a gente vai tirar a sanduicheira daqui pra mostrar pra vocês. Olha como ficou douradinho e tá muito cheiroso e com certeza deve estar uma delícia. Agora a gente vai tirar um pedaço, Sarinha? Sim. Enquanto eu tiro aqui esse pedaço, eu queria pedir o que, Sarinha? Pra você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ativar o sininho para receber as notificações. Compartilhar essa receitinha nessas redes sociais. E deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, meus amores. E aí, tão servido. Então é isso. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde vai chegar nesse vídeo? Que o Senhor venha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.